Se certifica que você tem bateria o suficiente, eu tô com 40%, não seria recomendado fazer agora, eu recomendo que você esteja com 100% pra garantir, mas só pra mostrar aqui no vídeo, vamos lá. Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victoria Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis, e eu queria começar agradecendo todo mundo que tá participando das lives, teve live no sábado que bateu o recorde aqui do canal. Se você olhar esse gráfico também do crescimento aqui do canal nos últimos meses, a gente também atingiu ali mais um pico e continuamos crescendo, muito obrigado. Comentei no outro vídeo também, mostrei ali o gráfico, que 50% de vocês que assistem meus vídeos são inscritos aqui no canal. Aumentou esse número, agora são 53%, vocês são demais, vocês são demais. Se vocês acompanham outros youtubers, vocês já devem ter visto eles falando que só 7%, 12% das pessoas que assistem estão inscritas, e vocês, mais da metade se inscreveu aqui embaixo, então muito obrigado, vocês são demais. O vídeo de hoje é um pedido de um inscrito, ele pediu durante as lives, ele mandou no superchat, o nome dele é Steven dos Santos, ele mandou vários superchats acumulando tudo ali, são vários dólares, muito, muito obrigado Steven, você é muito generoso. E eu queria fazer esse vídeo aqui, atendendo a sua pergunta, ao seu pedido, você pediu um vídeo ensinando como fazer o update no RGB 10 Max, o update do sistema Retro OZ, que é a minha recomendação. Eu já fiz vídeo ensinando a instalar o Retro OZ, vou deixar aqui no card, só clicar nele pra assistir como instalar, hoje eu vou ensinar vocês a fazer o update. É muito simples, não tem erro, mas pra facilitar ainda mais o processo, eu fiz o seguinte, vocês sabem que eu tenho um site, victoriemini.com ou .com.br, e esse site é uma enciclopédia, eu chamo ela de enciclopédia brasileira de consoles portáteis. Na verdade é um resumo, é o meu caderninho de anotações da minha coleção, esse é o meu site, assim que você abre ele ser recebido com essa imagem, você ama consoles retro, não, você ama games retro, certo? Então arrasta pra cima. Esse site é mantido por membros de confiança da comunidade Retro Gaming, muito obrigado a todos os membros aqui do canal, vocês que fazem os vídeos diários acontecerem, e também o site tá no ar, vocês são demais, valeu. O nome de todos os membros aparece no final do vídeo, mas só em homenagem eu vou mostrar rapidinho aqui em cima, valeu, vocês são muito top. Assim que você entrar no meu site, arrasta um pouquinho aqui pra baixo, e clica na foto do seu console, no caso hoje a gente tá falando sobre o RGB10 Max, aqui tem todo um manual escrito por mim. Hoje eu adicionei essa nova parte, atualizar o Retro OZ, atendendo ao pedido do Steven. Então a primeira coisa que a gente deve fazer pra atualizar aqui o sistema, é verificar a versão do seu Retro OZ. Isso é muito fácil, é só você ligar o aparelho, e procurar ali durante a imagem o número, por exemplo, 0.49. Vamos verificar, vamos olhar aqui no meu console, qual que eu tenho. Pra ligar o console, a gente só aperta aqui em cima por alguns segundos, começou a ligar. Agora vamos ficar atento, que aqui na tela, vai aparecer a versão. Aqui, 0.50, pelo menos aqui na minha, cadê o foco? Olha, deu pra ver ali por um segundo. Então eu já sei que versão que eu tô. Vou desligar o meu aparelho agora com segurança. Ele apareceu ali de novo, o número. Então na hora que liga e na hora que desliga, eu vou agora remover o cartãozinho microSD. Eu uso e recomendo um cartãozinho da Samsung, de 128 ou 256 GB, esses são os tamanhos interessantes pra você ter nesse console. Agora, insere o seu cartão microSD no seu computador e volta aqui pro meu site. O primeiro passo a gente já fez, a gente já verificou o número. No meu caso é o 0.50. Agora a gente deve acessar esse link, esse site. Ele vai abrir numa nova aba. E aqui vai estar descrito pra mim a última versão disponível e abaixo todos os updates. No meu caso, como a gente verificou ali, eu já tô na versão mais atualizada. Mas não se preocupa, eu ainda vou fazer uma atualização, porque eu sei que já tem aí o 0.51. Eu vou fazer todo o processo na sua frente. Se você tem o 0.48 ou o 0.49, você deve clicar aqui na versão correspondente. Então se você tá na 0.48, clica nessa, que é a versão 0.49, para consoles no 0.48. Se você tá na versão 0.49, clica nessa, que é a versão 0.50, para consoles que estão atualmente na 0.49. Basicamente é isso. Vamos fingir que eu vou baixar agora do 0.49 para o 0.50. Eu vou só clicar aqui nesse link. Ele abriu aqui pra mim. Aqui ele diz tudo o que mudou da versão anterior para essa. Muito legal, porque teve muitos updates. Aqui embaixo tem também as instruções restantes. São as mesmas instruções que eu coloquei aqui no meu site. Eu só traduzi e simplifiquei um pouco o que eles escreveram ali. Então basicamente o que você tem que fazer é, clicou ali naquele link do update, a primeira coisa que tem aqui é o link para o download, nesse mega. Clica aqui no mega, ele vai abrir esse site, e você faz o download dele. O update é bem pequenininho, não é nada muito grande não. Uma recomendação que ele faz aqui, se você tá fazendo o update do 0.49 para o 0.50, é que você tenha a internet conectada, porque se ela estiver conectada, ele vai tentar atualizar o Ubuntu, que é o sistema que tá rodando ali atrás. Já baixou aqui o seu arquivinho? Agora eu vou baixar o meu. Eu não recomendo muito, mas se você descer até o final do post, e mudar aqui para a última publicação, olha só, tô indo para o 15, e procurar aqui nesses últimos posts, sempre tem uma versãozinha beta. A versão beta o que que é? É um pré-lançamento. Eu gosto de me arriscar, mas eu não recomendo para todo mundo. Como o processo da instalação do beta é o mesmo do update normal, eu vou instalar o beta, e vocês instalam aí o update normal. Combinado? Tá aqui, a última versão beta 0.51, dia 14 de agosto. Eu já baixei essa versão, deixa eu achar aqui. É esse arquivinho aqui. Eu vou remover ele do zip, clicar duas vezes em cima dele. Pronto. Aqui dentro deve ter dois arquivos. Eu vou copiar os dois. Selecionar, copiar. Tanto faz se você tá em Windows ou Mac. Lembra que eu coloquei meu cartãozinho microSD no computador antes? Esse é ele. Tem duas partições, boot e rooms. Aqui dentro de rooms, eu vou procurar ports. Achei. Aqui dentro de ports, eu vou apertar Ctrl V, ou Command V, se você tá usando Mac. Ele tá copiando o update lá pra dentro. Já copiou. Vamos só confirmar se ele tá aqui em algum lugar. Aqui, olha. Update RIP e update.tar.gz. Ele tá pronto pra fazer o update. Vamos só ejetar. Ejetar todos, porque são duas partições. Agora eu posso remover o cartão com segurança. devolver ele pro RGB10 Max e ligar o console. Isso certifica que você tem bateria o suficiente. Eu tô com 40%. Não seria recomendado fazer agora. Eu recomendo que você esteja com 100% pra garantir. Mas, só pra mostrar aqui no vídeo, vamos lá. Ports. E vou procurar aquele update. É o meu último arquivo aqui, em ordem alfabética. Apertei pra instalar. Vai ser até interessante, porque não tinha nenhum outro port com o nome U ali. Vamos ver se agora, depois desse update, se vai surgir o Undertale. Eu gostaria que ele tivesse ali. Toda essa matrix, são os updates acontecendo. Já tô vendo o Undertale aqui, comentei. Será que vai ter Undertale? Já tô vendo. Ports barra Undertale. Maravilha. Tem porte novo. 051B. Update feito. Vamos ver se surgiu aqui algo novo. O update foi deletado automaticamente. E aqui dentro agora, surgiu o Undertale. Vou fazer um tutorial ensinando a instalar ele aqui, mas eu já fiz um tutorial ensinando a instalar o Undertale, nos consoles RG351. E é basicamente o mesmo processo. Talvez até mais fácil, porque os arquivos data do port já estão aqui dentro. Então você vai precisar dos arquivos do jogo agora, pra puxar pra cá. Bem maneiro. Tô animado pra testar tudo aqui. Será que o meu port quebrou? Ou ele tá funcionando ainda? Vamos tentar abrir o Return to Castle Wolfenstein. Abriu. Vamos ver se o meu save ainda tá lá. Eu não tinha um save? Eu acho que eu tinha passado da primeira fase, ou apagou meu save agora, ou tinha passado dessa primeira fase em outro console. Antes de fazer update, faça um backup aí dos seus saves pra garantir. Mas basicamente é isso. Temos aqui o nosso console RGB 10 Max, atualizado. Eu atualizei na versão beta, vocês não recomendam muito, só quem quiser um pouco se arriscar. O que eu costumo fazer? Eu faço backup das minhas pastas de jogos e da minha pasta BIOS, e reinstalo o programa, reinstalo o Retro Z do zero no meu console, puxo as pastas ali de volta, e volto a configurar ele do jeitinho que eu quero. Sempre bom porque assim, tô com o console mais atualizado possível, vai que eles fizeram algum update, que acabou não grudando no meu console, porque eu fui atualizando aos poucos, não sei. Pode ser que funcione normalmente. Mas é isso. Isso é o que eu costumo fazer. Temos aqui o nosso RGB 10 Max atualizado. É um ótimo console, tem ótimos ports, a lista de ports está aumentando a cada update, e isso é muito legal, porque ports são jogos meio que em teoria pesados demais pra rodar aqui dentro, só que eles fazem alterações ali no modo de renderização, e um monte de coisa, que faz esses jogos rodarem aqui. E também outra parte legal é que a gente consegue jogar oficialmente esses jogos. Você pode entrar na Steam, ou no GOG.com, ou na Epic Games, baixar esses jogos, pegar os arquivos dele e jogar os arquivos originais aqui dentro. Agora mesmo na Steam, eu acredito que o Return to Castle Wolfenstein tá por 5 e alguma coisa, tá muito barato, e é um jogo que roda aqui dentro super de boa. É isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. É bem simples como fazer a atualização, e se tiver qualquer dúvida, tem o guia escrito ali no meu site, victoriamini.com ou .com.br. Desce um pouquinho a página, clica na foto do seu console, e eu coloco ali as minhas dicas de como eu configurei o meu, tento deixar da forma mais simples possível. Espero que te ajude. Amanhã, esse vídeo tá saindo um pouco tarde, mas amanhã tem live, amanhã é terça-feira, toda terça, quinta e domingo tem live aqui no canal. Uns outros dias tem vídeo, todo dia tem vídeo, e às vezes é um pedido de vocês. Hoje foi o pedido do Steven. Muito, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Vocês que assistem sobre consoles portáteis. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto, num instante. Tchau. 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 Tchau.